A gravação foi iniciada, Presidente. Obrigado. Boa tarde. Vamos dar continuidade à falta de julgamento. Nós paramos, já antecipamos alguns processos dos itens da pauta do dia 12 de agosto, a sessão das 14 horas, antecipamos um pouco, julgamos até o momento os processos até o item 66 da pauta. Então, nós vamos continuar a partir do item 67, recorrente esquadro lanchonete, relator do Ricardo Marozzi. Tem dois processos repetitivos dessa empresa, dos 68 e 69. Vamos lá, Ricardo. Bom, trata-se mais uma compensação de crédito ou de pagamentos indebidos de CSL. A unidade de origem não homologou a compensação porque constatou que os DARF discriminados no PRD-COMP haviam sido integralmente utilizados para a quitação de débitos da contribuinte. Em sua manifestação de inconformidade, a interessada alegou que havia cometido o erro de cálculo do valor a pagar, ocasionando um pagamento maior. Assim, teria efetuado retificações da DCTF e da IPJ correspondentes. Juntou também extratos da DCTF retificadora. A DRJ, no entanto, argumentou que a retificação carecia de comprovação mediante documentos contados e fiscais que espaldassem a diferença existente entre o valor supostamente devido e o DARF recolhido. Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário, onde essencialmente discorre sobre sobre a possibilidade da DCTF retificadora através da sua análise com a correspondente da IPJ apresentada no período. Por meio dos documentos constantes nos sistemas da receita, seria possível comprovar a existência do crédito, pugna pela verdade material e, se necessário, a realização de diligência. Contudo, não junta nenhum novo documento. Posso prosseguir, né? Pode. O recurso é tecido tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Como relatado, a DRJ entendeu que a DCTF retificadora, reduzindo o débito originalmente apurado no período, não seria suficiente para testar o crédito, uma vez que a contribuinte não trouxe nada que demonstrasse e comprovasse o direito creditório realmente existente. Mas, obstante, no recurso, a empresa não trouxe nada de novo. Apenas argumentou que a verdade material e a jurisprudência do cárter socorreriam no sentido de se aceitar a informação contida nesse ETF acometida por erro de preenchimento. Quanto a isso, de fato, eu trago aquela jurisprudência que diz que nós concordamos com a aceitação de retificadoras, todavia, como bem é salvado, essa aceitação demandaria a existência de outras provas produzidas nos autos. A DRJ foi enfática sobre a necessidade de haver documentos contábeis e fiscais que escondassem a diferença existente entre o valor supostamente devido e o DARF recolhido. Mas, ainda assim, a recorrente pretende que a alteração do débito devido seja confirmada sem nada de novo. Não se pode dar guarida à pretensão recursal se há provas conclusivas do direito líquido certo, tal como prescrito no CTN, artigo 170. Eu exposto a minha voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Então, o relator está negando provimento à ausência de prova do direito preditório alegado. Paulo? O relator? Gustavo? O relator? Flávio? O relator, presidente? André? O relator, presidente? Nelson? Também você que é o relator, presidente? Mauritânia? Acompanho o relator, presidente. Bem, acompanho, então, por unanimidade, o colegiado decide negar provimento ao recurso do item 67, repercutindo a mesma decisão dos itens 68 e 69 da pauta. Vamos ao item 70. Recorrente, Walter de Oliveira, relator, Gustavo. Olá, Gustavo. Só uma coisinha, isso é paradinho de repetir, eu coloquei valor, mas aqui... É verdade, eu vou registrar aqui para contar... É, eu vou dar uma olhadinha aqui no seu voto, ainda não abri, mas qualquer coisa eu te digo. Tá. Para contar, então, esse item 70 repercute, bem lembrado pelo relator aí, nos 71, 72, 73, e sete, sete, quatro e sete, cinco da pauta. Pode iniciar na sequência de ver essa questão dos valores. O do efeito de pedido eletrônico de compensação, por meio do qual, em sua gente, pletei extinção de débito concernente a essa série, no valor 67, 33, com um pretenso crédito decorrente de pagamento a feita IRPJ, apurado segundo o presumido no mês de outubro de 2005. O requerido foi informado em decompto e teria origem no DAF recolhido no reporte 430, 17, que, afinal, é recorrente no período de operação em questão, o valor pretensamente devido seria, em verdade, 117, 33, conforme se põe o planilho e o valor elaborado, conformando, pois, um indébito de históricos 312, 34. É só para entender o crédito, por isso que eu coloquei os valores. Mas, enfim, por meio do espaço eletrônico, a unidade de origem identificou que a quantia descrita no DAF teria sido integralmente consumida a predação de débito regularmente confessada pelo constituinte, não restando de start, saldo a restituir. Barra compensar. Com a razão, a DRF indeferiu o pedido, o predito pedido, e deixou de homologar a compensação pretendida. Contra o dito do despacho, foi apresentada a manifestação de uma conformidade, e a contribuir o índice, singelamente sustenta, que a perder conta teria sido transmitida e apresentada, conforme as regras legais pertinentes, prevendo pelo deferimento de seu povo. Em estado a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Belo Horizonte, por bem julgar em procedente a manifestação, ante a inexistência de provas e sequer justificativas, que pudessem, efetivamente, demonstrar o ardiário do pagamento a maior. O arminente de certificado do teu julgamento assino, o contribuinte apresentou o seu recurso voluntário, em que apenas reprisam os argumentos já apresentados quando a oposição de sua manifestação de conformidade. pode ir, pode ir, Alvante. O recurso é tempestivo, preenche o pressuposto intrínseco e extrínseco de cabimento, as razões dele estão com conhecimento. O estado em debate nunca chegou a ser sequer explicitado pelo contribuinte. Não se trata propriamente, então, só de uma questão de prova, mas sim de falta de um cuidado mínimo que se expor os próprios contornos da LIDE. A insurgente, diga-se, afirma de ter um direito creditório alegadamente decorrente de um pagamento realizado por valores superiores ao que diz ser devido, mas em um momento algum esclarece por que o valor pago não seria aquele regularmente confessado, como apontado nos partes decisões. Feito, diga-se, não foram sequer apresentadas as respectivas da STF, da IPJ, de sorte que, para esse julgador, não há dedução, pelo menos de forma clara, da própria causa de pedido. A recorrente apresenta a Florestais e uma planilha em que o citado crédito estaria descrito, mas não trouxe um único documento que pudesse permitir, mesmo que por dedução, os motivos pelos quais teria ocorrido o indébito objeto dessa demanda, já que insista-se. Outra vez, não explicou em momento algum por que deveria ter pagado R$ 117,33, ao invés do valor efetivamente recolhido, R$ 437,00. Então, se ter sumido o acordo recorrido, no caso, o valor corresponde ao pagamento do débito da IPJ, do período de operação tal, corresponde exatamente ao montante informado na STF ativa, não havendo, portanto, crédito fácil de compensação. Sobre semelhante constatação, o contadente se silenciou, nada disso, ou refutou. Pelos elementos constantes dos autos e considerantes, a total ausência de uma justificação ou declinação de uma causa de pedido, a DRJ não tinha, de fato, outra alternativa, se não julgarem procedente a manifestação de inconformidade, e a míngua de novos documentos e argumentos, a mesma sorte de eu seguir o recurso voluntário em exame. Eu te exposto a negar o problema do contrário. Semelhante ao outro, sem nenhum ajustificativo. Olhando o seu, só para registrar essa relação que você menciona, acho que pode excluir só o primeiro valor aqui, sem o do crédito, né? Fecha os dois do crédito, né? Eu creio que ele deve se referir, ele aproveitou em pequenas partes essa diferença. Entendi. Então, o relator está negando o provimento ao recurso. Paulo? Eu acompanho o outro. Ricardo? Não tem tempo aqui para ver se realmente tem alguma velha semelhança maior. Eu o acompanho. Flávio? Acompanhe o relator, presidente. Andréia? Co-relator, presidente. Flávio? Acompanhe o relator também, presidente. Mauritânia? Sigo o relator, presidente. Também, dia da informação do conselheiro relator, da inexistência completa de elementos, acompanho também. Então, por unanimidade de votos, eu já decidi negar o provimento ao recurso do item 70. Eu continuo dos itens 71 ao 75. Vou fazer a anotação que a gente já segue. Presidente, aqui na pauta anotada, para esse caso, tem uma videoconferência e foi aquele que houve a desistência? Nós só tínhamos previsão de um, pediu conferência e a patrona mandou o e-mail desistindo. Nós não vamos ter essa experiência, como diz o pessoal. Agora, tudo na vida é ter uma experiência. Então, teremos essa experiência nessa sessão. Vamos lá. Então, item 76. Vais e companhia. Relator Ricardo Morosi. Também é um processo com dois repetitivos, o item 77 e o 78. Vamos ao relatório de voto do Ricardo. Vamos lá. Novamente, compensação de compensação. Crédito de pagamento indevido de estimativa de CSL com débito de fontes de juros sobre o capital próprio. A unidade de origem não homologou a compensação porque constatou que o DARF discriminado no perder compra e havia sido integralmente utilizado para a quitação de débito da contribuinte. Sua manifestação de inconformidade interessada alegou que houve erro, de fato, no preenchimento do valor e da competência do débito. Solicitou, então, o cancelamento do perder compra. A DRJ, no entanto, argumentou que a competência para o referido cancelamento é da unidade de origem e que tal pedido foge da sua alçada. O formado, a interessada apresentou o recurso voluntário, no qual junta a documentação comprobatória da inexistência do débito indicado para a compensação. Discorre, ainda, acerca da possibilidade de revisão de ofício do lançamento, devido ao processo legal e da verdade material. Afinal, requer que se conheça a inexistência do débito objeto da compensação e o seu cancelamento. Posso prosseguir? O recurso é tempestivo. Contudo, há que se verificar, se preenche os demais requisitos de admissibilidade. Como já bem esclarecido pela decisão recorrida, a competência para apreciação dos pedidos de cancelamento das declarações apresentadas à receita compete à unidade daquele órgão que jurisdiciona o contribuinte. No caso de indeferimento de tais pedidos, sequer a previsão de instauração incontencioso administrativo com base na sistemática do Decreto 70.2.3. Esta turma, no entanto, já admitiu o cancelamento da cobrança de débitos indicados em perder compra em situações nas quais a compensação declarada se tratava da própria extinção dos correspondentes créditos tributários. Por exemplo, quando o crédito informado era oriundo de um pagamento que extinguia o crédito tributário com substanciado pelo próprio débit indicado para compensação. Veja-se, neste sentido, o seguinte caso é aqueles mesmos três que eu mencionei no caso parecido anterior. Reconheço que, nesse contexto, até pensei ser possível uma amplitude maior para também admitir erros de fato quanto à mera indicação do débito, tal como no caso presente. Foi até o que eu falei no passado. No comentário que eu fiz no passado anterior. Foi o que propus no meu voto vencido no Acordo 1302-4046. Porém, na ocasião, o restante da turma acompanhou a ilustre conselheira Maria Lúcia Bicelli, no entendimento segundo o qual não se pode conhecer do recurso voluntário nas situações em que a LIDE não chega nem a ser instaurada. Confira-se. Trago aqui o voto vencedor da conselheira Maria Lúcia Bicelli. Bom, ora, assim como naquele caso, aqui não se questiona a homologação da compensação. Com a sua argumentação, a recorrente até confirma o acerto do conteúdo decisório proferido na unidade de origem. O que deseja, como já dito, é o cancelamento do pedido para evitar a cobrança de um débito supostamente inexistente. Portanto, como a LIDE não foi instaurada, não se pode conhecer do recurso. Nada impede, entretanto, que a interessada comprove a inexistência do débito e solicite o cancelamento da sua cobrança na unidade de origem. Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário. Pois é, como eu disse, eu tinha uma posição, como eu vi que a turma tinha uma posição majoritária, no sentido mais restrito de fazer as análises dos pedidos de compensação, eu, aqui, já me posicionei no sentido do que me parecia ser a decisão da turma, para esse tipo de cargo. Houve aí uma manifestação do Paulo, que parece que sensibilizou alguns, então, não sei. Eu estou com esse voto que foi baseado na jurisprudência, que parecia ser majoritária da turma, com a qual, inclusive, fui vencido nesse voto aqui de 17 de 10 do ano passado. Ricardo, só não entendi, a DRJ, ela diz que não conhece desse argumento também. É isso? Julgou improcedente na manifestação. Julgou improcedente, mas ela não se considera incompetente para decidir. Ela disse que não é a competência dela, mas julgou improcedente. Julgou, mas o argumento do contribuído não é dirigido contra essa mesma, essa alegação, Ricardo? Ô, presidente, tem que dar uma olhada, não é processo, não lembro aqui, mas o que eu disse foi o seguinte, a interessada apresentou recurso no conjunto da documentação comprobatória da existência do DEB. Sim, mas foi uma revisão também. Na primeira instância, ela também alegou isso, não foi? Porque, estou tomando base para o seu relato, eu nem abri nada aqui, eu só estou perguntando para entender bem a... É porque você não está conhecendo o recurso. Está me ouvindo? Estou. Eu não estou conhecendo porque foi esse o entendimento que a Maria Lúcia também deu no outro caso. E era assim. Veja bem, a emenda dela não deve ser conhecido o recurso que não ataca os fundamentos da decisão recorrida, não estarão ali de... A questão era mais ou menos igual. E eu entendi que não era caso de competência da turma, porque a turma entendia que compensação contra o direito creditório, a menos naquele caso específico, que foi aquela exceção daqueles três casos que eu reproduzi aí, anteriores. Então, eu não me lembro aqui detalhes do recurso. Posso abrir aqui para a gente dar uma olhada. Tá, deixa eu abrir aqui a palavra para o pessoal que está pedindo. Eu não vi quem foi primeiro, se o Flávio ou o Cláudio. Sei que a André foi a terceira. Flávio, pediu antes de mim, pelo menos. Não sei se a André pediu antes também. Ricardo, só uma consideração. Esse caso, ele não se assemelha muito mais àquele anterior, agora, na parte da manhã, que até o Paulo trouxe a declaração de voto dele, mudando, inclusive, o entendimento. Porque houve, em que pese naquele caso lá, a DRJ não ter conhecido da manifestação de comunidade, acho que a mudança está aí, aqui a discussão continua sendo com o débito. Olha, eu não tenho esse débito a pagar. Aí a gente tinha aquela posição muito consolidada. Ah, não, só tem que analisar o débito, o crédito. Não tem que discutir débito. Aí isso foi evoluindo, depois do tempo, em caso de se funcionar, a gente pode, sim, analisar o débito. E o que eu estou entendendo aqui, dando uma olhada rápida, no recurso do recurso do contribuinte, ele, de alguma forma, ataca a decisão da DRJ quando ele fala que não deve prevalecer, porque não existe débito. Então, assim, ele está atacando os fundamentos da decisão do DRJ, no mesmo entendimento que eu estou vendo aqui numa análise muito rápida do recurso do contribuinte. Eu estou achando que ele se assemelha. O Gustavo falou ali que não, eu queria até entender o que ele se diferencia desse caso que a gente julgou agora na parte da manhã. porque, em princípio, para mim... É claro que eu não estou analisando o documento aqui com relação à aquitação do débito. Eu não olhei isso aqui ainda, mas se assemelha num sentido, olha, eu não tenho esse débito porque eu já que tenho de alguma forma. E ele ataca a decisão da DRJ, que julgou isso, impedindo que ele é improcedente. Não sei. Olha só, o Flávio, o caso anterior, era um caso em que eu enquadrei com muita semelhança nos casos que a turma que era a posição da Maria Lúcia. Ou seja, é o caso em que o próprio contribuinte já compensou, ele fez o pagamento e situações em que o contribuinte declara uma compensação de algo que ele mesmo pagou. Naquele caso ali, não era exatamente o que a Maria Lúcia tinha tido, pelo menos o caso que eu vi, mas era muito semelhante, porque o contribuinte tinha compensado na escrituração, porque era permitido na época. Era uma situação que permitiu. Então, ele tinha feito a compensação e declarou perder conta e estava sendo cobrada a diferença. Nesse caso aqui, e aqui no caso da Maria Lúcia, ele fez o pagamento e declarou o pagamento como o pagamento fosse uma compensação. Esse era o caso que a Maria Lúcia tinha como paradigma e outros aqui. Eu, nesse caso aqui, tem que dar uma olhada no maior detalhe, mas é um caso em que o contribuinte está dizendo, olha, esse débito aqui, essa compensação já foi feita lá, a própria contribuinte concordou com o espaço decisório, que não compensou. e aí ele está querendo que cancele o débito por algum motivo que agora eu não me recordo, mas está dito aí. Não é exatamente igual. Não é exatamente igual. Vamos seguir aqui com a dúvida do debate. O meu entendimento porque eu vi que a turma, não sei, pode ser que chega a turma da posição. De qualquer maneira, eu segui o entendimento e eu achava que era o que era o majoritário. Cláudio? Presidente, é o seguinte, eu acompanho essas observações que o Flávio fez. O caso, eu acho que se assemelha muito com o que nós decidimos anteriormente. Não sei, Ricardo, se exatamente você pensa assim, mas, pelo que eu estou observando do recurso voluntário dele, ele praticamente encampa a tese do crédito dele e se insurge indiretamente pelo fato da DRJ não ter conhecido do pedido dele de compensação lá na primeira instância. Então, aqui me parece que é um caso muito semelhante àquele que nós tivemos, que nós decidimos anteriormente, de converter em diligência, para, pelo menos, a DRJ apreciar o pedido dele e o direito dele lá na primeira instância. eu acho que está muito parecido. Ô, Cleus, desculpa, só porque eu sei que tem dinheiro na frente, mas eu acho que a questão aqui, se fosse o caso de compensação de diligência, era só para ver se esse débito está pago mesmo, como ele é levo de que está pago. Sim, sim. Não para ver se ele tem crédito. O crédito não está se discutindo. Ele está falando só que eu não tenho esse débito. Por quê? Porque eu paguei. Se tem alguma dúvida, a gente tem que identificar se houve pagamento ou não. Mas eu continuo achando apesar da sua explicação que isso se assemelha muito àquele caso anterior. Mas vamos ver o que eu quis dizer mesmo. Não é questão da crédito. Isso eu pensei mal. É só ver se tem o débito mesmo. Aí ele está dizendo que o pagamento de outra forma o débito. No caso anterior, ele tinha pago na própria compensação. De fato, de fato, não existe litígio em relação ao crédito. O litígio é em relação ao débito. Esse caso é diferente do anterior, até do que eu relatei, porque naqueles casos o próprio crédito, o crédito em discussão era idêntico ao débito. Ou então, já tinha sido extinto de alguma maneira. Nesse caso aqui, assim, a discussão é sobre o débito e o contribuinte alega que, olha, eu não devo, eu não devo. E ele traz provas, traz livro razão, traz outros documentos para demonstrar. Eu não devo. Assim, o meu entendimento, eu realmente estou há pouco tempo na turma, é que a gente teria que realmente que analisar. Tudo bem, não tem litígio em relação ao crédito, mas ele está discutindo o débito. E o processo é uma compensação. Se compara o crédito com o débito. E eu não analisei os documentos com muita profundidade, mas me parece que pode ser o caso de se baixar a indiligência para poder apurar realmente esse débito é devido ou não. Ou então, se os documentos forem suficientes, a gente decidir, se fosse o caso, decidir. Realmente ele não deve. Está aqui, os documentos que ele traz demonstram que ele não deve. então eu acho que tem que ser passeado esse débito e talvez seja realmente o caso de diligência e de não ao oposto do que o Ricardo apontou, eu conheceria e analisaria o débito. É isso. Gustavo. Gustavo está congelado? Ele tinha caído, voltou, mas parece que está congelado. Exato para ele aqui. Será que eu expulso ele aqui? Expulso é ele, e aí alguém, se alguém quiser falar, sugestão. A questão aqui, a primeira, Ricardo, acho que está sendo mais consenso, não sei quanto é o entaminhamento, mas é de que não é o caso de não conhecimento. Ele está atacando o fundamento da decisão que era dizer que ela não devia tratar de débito. Ele insiste na tese dele do débito, certo? de cancelar o débito. Até conheceria. Agora, a solução, eu não sei se, eu também não tive tempo de examinar as peças, se está suficientemente comprovado e é o caso de reconhecer, se ele não traz elementos suficientes para sequer demonstrarem a aparência desse indébito. ou ainda se é o caso de uma dirigência. Gustavo retornou, vou passar a palavra para ele. Gustavo. Vocês estão me ouvindo? Porque o sinal está muito ruim ainda. Altera aí a qualidade do seu vídeo que acho que pode ajudar. bom, eu só acho que o caso não é igual, tá? O problema é o seguinte, no outro caso, desde a manifestação de conformidade, ele vem dizendo, olha, eu transmiti minha decompe porque, exclusivamente para comprovar que eu não tinha aquele débito que eu já havia compensado lá atrás, só para evitar lançamento. Aqui não. ele transmite a decompe, ele mantém, ele sustenta, eu só não consegui abrir a manifestação de conformidade ainda, mas ele sustenta o direito creditório dele e só no recurso voluntário, salvo o melhor juízo, é que ele vem dizer que, na verdade, ele não tem o débito mais. Na manifestação também, Gustavo. Deixa eu ir lá. Na manifestação também. Porque a DRJ tem que se tornar e analisar, né, o débito. Enfim, aí tem que ser aquela minha decisão. Eu acho complicado demais essa nossa opção, mas, enfim, se a maioria decidir por isso. Então, afinal, o que ele quer é que a gente cancele e perde a conta, né? Eu já tenho voto dizendo que nós não temos competência para isso. Olha, só para a informação, confirmei agora o voto vencedor da Maria Lúcia naquele caso, foi por não conhecê-lo. Lá a DRJ tinha improvido ou tinha não conhecido? Entendeu? Se a DRJ não tinha conhecido, faria sentido a posição dela de que não teria instaurado o litígio. Mas, nesse caso aqui, a DRJ conheceu a manifestação de conformidade e não deu provimento. é porque naquele, pelo menos, eu estou vendo só a emenda, ela disse que ele não atacou o afundamento, por isso, considerou improcedente a manifestação de conformidade. Não é uma dissociação entre o que a DRJ decidiu e, provavelmente, ela decidiu a questão do crédito e depois ele veio e atacou o débito. Nesse caso aí, pode ser essa. Eu não estou com a corda aqui também. Mas, eu dei uma olhada rápida ali, gente, eu não estou vendo materialidade para dar provimento, nem sequer para baixar a inteligência. Juntou um monte de uma parte de umas demonstrações do livro Razão. Eu, pelo menos, numa corrida de olho assim, não me pareceu que existam elementos e aí, sim, acho que era o caso de conhecer, mas não proveu recursos. Por falta de comprovação, agora, sem prejuízo, deve até preencher isso lá na comprovar o indéfico lá na unidade. Não sei se vocês chegaram lá. Presidente, eu acho que ele junta como voluntário, ele junta documentos contábeis, não é? Sim, mas essa é a questão, eu não identifiquei aqui, por meio desses documentos. Eu não consegui abrir ainda. Qual é o valor do débito que ele diz que já está confessando em dobro? Tem nada a ver aqui. Mas só um detalhe. Eu acho que ele não confessa em dobro. Pois é. Não é confissão em dobro não. Desculpa, Paulo. Isso. E a volta? Não, não é confissão em dobro. Na verdade, ele disse que esse débito, ele confessou o débito é errado, o período de apuração é fonte, é fonte, então seria outro período de apuração. Esse débito desse período de apuração aí não existe. Pois é, mas isso aí está... Tem prova disso? Então, na minha posição que eu externei no voto passado, eu vou manter isso aqui, é que a DRJ deveria analisar isso daí, né? Então... Você está querendo... Tinha que devolver para a DRJ analisar. Para mim é nulidade da decisão do DRJ, porque ela teria a competência e volta o processo para lá para analisar essa alegação dele, não para cancelar a decompe, mas para cancelar o débito. Eu entendo que a alegação dela de que não é competência dela cancelar a decompe, mas para cancelar o débito. Paulo, desculpa, mas seria dentro de um sentido aqui do meu voto, isso. Anterior, olha, em que pese a princípio ser uma... Há que se ter uma análise do crédito em casos excepcionais, pode sim ter uma análise do débito, mas... É, a partir daquele momento ali eu adoto a tese de que pode ter uma análise de crédito, sempre. Aí a partir desse entendimento, aí a partir desse entendimento, como a DRJ não analisou, não está aí. Isso. Mas o que ele pede lá na manifestação é cancelamento da decompe, então ela está certa em dia que ela não tem competência para ele. Mas no fundo o que ele quer é o cancelamento do débito. No momento que ele fala eu não devo, ele não quer, entendeu? É claro que no final o efeito é o mesmo, mas na hora que se vai estar... Eu acho que cabe a análise do débito. Eu... Desculpa, André, Paulo, só uma dúvida. O fundamento legal para a competência da DRJ que a gente está usando é o 70235? A competência da DRJ é o artigo 74 da 9430, né? Que fala que... Sim. O sétimo é o não, eu acho. Que fala que a impugnação, a manifestação de conformidade, no caso, e o recurso voluntário contra a não homologação da compensação. Então, eu estou entendendo que é contra... Mas essa... Contra a... Essa não é anterior... Essa compensação não é anterior ao... Ao sistema... Não, essa compensação foi em 2005. Bom, mas a... Você viu a decisão da DRJ? Ela é forte aqui nas próprias disposições regimentais e da Iene, no sentido de que ela... Diz de cancelamento ou reativação da declaração é competente do delegado, pois ela cita a Iene, inclusive, não cabe recurso dessas decisões. Assim, para chamar de nulidade essa decisão. Mas veja só... E ele não pediu... Tudo bem, o efeito seria o cancelamento do débito, mas... parece... Ah, bom, se... Se não for pela nulidade, se vocês entenderam que não é nulidade, assim... Claro, também se vocês encamparem a posição que eu estou defendendo, que a competência nesses processos de análise da compensação é para o débito e para o crédito, é para a decompa por um todo, tá? Então, assim, mesmo que não seja tratado como nulidade, poderia ser tratado como uma reforma, porque o que interessa aí não é o cancelamento da decompa, mas o que atende realmente ao interesse do contribuinte é o cancelamento do débito. Seria algo semelhante ao que a gente faz em relação à convolação dos pedidos de restituição entre pagamento devido e saldo negativo. Eu acho que não vejo óbvio a essa interpretação. mas o que eu acho é que precisa ser analisado se esse débito existe ou não. E se não existir, é possível o cancelamento do débito dentro do processo administrativo fiscal. Mas isso dentro da nossa esfera já, terminativa aqui, não devolver a bola, né? Eu acho que a análise, como a análise não foi feita na DRJ, eu acho que, por isso que eu falo em nulidade, eu acho que há um socialmente teria que ter feito o débito nesse sentido. Ele teria que ser analisado lá e teria que ser analisado aqui. Gustavo. Primeiro que o contribuinte da manifestação de conformidade dele pede cancelamento da perder conta. Por isso que a DRJ se recusou a prescrição. Nós não temos competência para cancelar a perder conta. Isso é fato. Não estou falando de débito. Perder conta. Mas, a CPCT, a discussão sobre a possibilidade de se cancelar o débito, o princípio de instrumentalidade que ele declinou o errado pedido, ele disse que o débito que ele teria informado como seria da primeira semana de janeiro de 2004. E esse débito realmente não existe. Basta olhar a DCTF que ele juntou. Eu acho que qualquer outro documento aqui, presidente, seria desnecessário. Nós estamos falando de um débito que tenha sido confessado por meio da DCTF. o BRRF. O DCTF. O DCTF está lá. Está aqui no finalzinho dos documentos que ele trouxe com recurso voluntário. Mas a FGP, ela por si só, ela é constitutiva do débito? Ele não tem um débito de qualidade, ele não tem um débito de provar. Esse débito existe. Mas a partir desse pressuposto, nós não podemos analisar o débito. Porque o outro caso é a mesma coisa. Ele também confessou aquele débito. Naquele caso, tinha os dois. Mas aqui tem uma DCTF. Exatamente. Ele quitou por meio e confessou, e foi lá e fez uma decompa indevidamente, que nem era necessária. Aquele caso era bem claro. Ok, mas aqui ele está falando o seguinte, eu tenho um débito de R$17 mil para compensar. Relativo à competência de primeiro de janeiro, à primeira semana de janeiro de 2004. Você vai na DCTF, não existe esse débito. Lembra? Ele podia até não ter confessado no DCTF e ter o débito. que a decompa também é confissão. Isso. Ela é prescinde, inclusive, da DCTF. O que você está falando é que o fato de não ter em DCTF não dá para cravar que ele não tem esse débito. É isso. Exatamente. Ele pode ter errado a DCTF. Ele tem outro elemento para mostrar. Olha, eu não tenho aqui... Ele tem um livro Razão ali, acho que aquilo ali é suficiente. Realmente, eu não vejo esse débito aqui no livro Razão e então ele não tem esse débito. É, mas aí, presidente, eu volto na ideia inicial de uma diligência para ver se ele... Nós vamos fazer... Aí eu acho que a diligência é estrutória. tem o livro Razão, tem a DCTF. O que mais que vai destruir? É só a DREF lá bater isso para a gente. Então a gente olha. A gente olha, mas não estou vendo nada como isso. E considera suficiente ou não. É isso que eu quero dizer. Eu acho que eu vou mais na linha do Palminho. Como a DRJ não analisou, eu acho que dá para... Nós estamos com uma linha de cerceamento que não cabe. Ele está deduzindo mal o pedido. Agora toda vez a gente vai e retorna para a DRJ para um... Ele também não traz o alimento no momento oportuno. Depois ele deduz outra coisa, a gente não tem cerceamento aí. Ele está mal formulando o seu pedido. Pode ser. E aí a gente não pode ficar retornando toda vez para a DRJ. Agora analisa aqui antes que eu analiso porque senão vai suprimir a instância. A expressão de instância essa coisa das duas partes que manejam o recurso. Eu acho que cabe a análise do débito que seja como você colocou os documentos não são suficientes então negar provimento. Assim, tem alguma dúvida para esclarecer? Eu não tenho dúvida quanto a poder analisar o débito. É por mim pode. Eu sempre julguei dessa forma. Qual que é o período mesmo? Ele confessou o débito de fonte de 1º de janeiro de... 1ª semana de janeiro de 2004. E ele disse que o débito na verdade é 1º de janeiro de 2005. E ele traz essa... contabilidade 2005 para votar. Mas o que eu estou vendo aqui agora são as provas que ele junta. Eu não estava analisando a... Não, ele traz o diário, cara. O diário não tem nenhuma informação que ajude a gente nisso aqui. Eu não entendi a questão da nulidade que foi arguida aí. Acho que foi o Paulinho, né? É, é que assim, no meu entender expresso naquele último voto que eu proferi hoje, eu entendo que a competência desses processos de análise de declaração de compensação inclui o débito e o crédito. Você vai analisar a declaração toda. E a partir do momento que a contribuinte na manifestação de conformidade, apesar de ter pedido o cancelamento da decompo, mas ele fala, né, o que ele fala, inclusive, desde a primeira linha da manifestação de conformidade, é que o débito que ele confessou na decompo não existe, eu acho que isso deveria ter sido apreciado pela DRJ. Na medida que ela não analisou, eu entendo que é uma nulidade e que a gente deveria devolver para que ela analisasse isso daí. E a DRJ justificou porque não era competência dela para cancelar, porque o convívio dele foi cancelamento da decompo, e a DRJ disse, olha, eu não sou competente para cancelar decompo. Eu também entendo dessa forma, os atos não estão. Os débitos nem são de valor intelectual, mas de 17 mil, o débito que ele disse que ele devia em janeiro de 2005, é 58, é impossível a gente fazer essa essa conexão de números. Com os documentos que estão aqui, assim, pode ser uma dificuldade minha, mas eu não consigo gravar que ele não tem esse débito, não. Isso aqui, os documentos dele não me trazem essa certeza. Aí, de duas, uma para mim, ou baixa em diligência, ou segue a orientação, a sugestão do Paulo e da, já acompanhada, né, pelo André. Ah, eu vou insistir na tecla aqui. O que ele pode ter feito aqui é ter tentado compensar parcialmente, então, o débito que ele informa é o DCTF de 2005, porque realmente, quando ele faz referência ao período de 1 do 4, não é nada, é como ele faz referência ao período de 1 do 5 de 2005. ele não errou a indicação do período, não. Essa é a alegação dele, né? A alegação dele é essa, que o débito não era da primeira semana de 2003, mas sim da primeira semana de 2004. Pois é, mas ele, vamos lá, na DCTF tem um débito de 58 mil, como ele fala, ele poderia quitar em parte com compensação e em parte com pagamento. Não, mas esse 58 é o de 2004, é isso? Não. A hora de 2005? Primeira semana de 2005. depois ele disse que é 2005. Aí, a Pentecom tu faz referência à primeira semana de 2005. A DCTF juntada na primeira semana do primeiro semestre de 2005 para o débito de 58, 314. Ele até informa a compensação desse valor. Esse valor. A alegação dele é que equivocou na competência do débito, né? Sim, ele falou que ele teria pretendido a compensação do período de 2005. Isso. Valor de 58, 314. Não, ele não fala que pretendeu, não. O que ele fala é só o seguinte, eu confessei um débito de janeiro de 2004 que não existe. Ele não confessou esse débito, a decompa dele não faz referência a ele. Ah é? Não é em 2004, não? A decompa, ele falou 17 mil de débito relativo à primeira semana de 2004. Só que na DCTF dele tem um débito em relação no primeiro trimestre de 58 mil reais que ele disse que seria esse o correto que ele teria que ter informado e que ele afirma que foi compensado integralmente. Gustavo, o que ele fala... Então, assim, essa decompa dele poderia ter compensado parte desse débito. Não. Pessoal, o que ele fala é o seguinte, eu compensei um débito de janeiro de 2004 de 17 mil. Esse débito não existe. cancele, por favor, esse débito. Mas a decompa dele não fala isso, cara. A decompa dele fala em primeiro de janeiro. Ele não arrou o período no decompa? A decompa em janeiro de 2004 que não existe. É isso que ele está dizendo. Não existe. Ele está dizendo isso, mas a decompa dele fala em janeiro de 2005. Não, a decompa é em 2004. Quer ver? Eu vou pegar aqui de novo. Eu vi isso. Primeira semana de janeiro de 2004. Agora, o vencimento que ele vota é 5 de janeiro de 2005. no clube. Não, não, é verdade. Eu vi o de baixo. Mas tem que sustentar janeiro de 2004 e o vencimento em 2005. Sim, lá, aqui, então, isso. Isso é mais um ponto que pode levar a gente a acreditar que cometeu o erro. essa contabilidade que ele traz aqui não esclarece nada. Só estamos enunciando na alegação dele que ele cometeu um erro. não vejo prova nenhuma desse erro. Ele pode ter uma prova muito clara, né? Não, acho que a prova, o presidente, vai, eu entendi o que vocês falaram com relação ao DCTF, mas que a DCTF dele, neste período, aqui, de janeiro de 2004, ela não tem débito de e é forte. Acho que a prova, ou a ver somelhança, está aí. Está aí, pelo menos, um indicativo de que, nesse período, ele não tinha débito. Isso não é prova. Mas, enfim, vamos ver se eu te encaminho. Ricardo, você mantém a posição do não conhecido ou do recurso? Eu mantei a posição porque eu me baseei no estúdio que eu fiz do entendimento da turma. o seu turma está mudando. Não, é só porque como eu disse, a minha posição era uma posição parecida com o que o Paulo está trazendo agora. A turma foi vencida 7 a 1 naquelas ocasiões, então, agora eu fico na minha aqui. Tá, então, o Ricardo está votando por não conhecer. O Paulo estava com a ideia de nulidade da decisão, de primeiro grau, não sei se mantém. Sim. São duas questões. Bom, primeiro, vamos ter que votar o não conhecimento, porque todas elas levam ou não ao mérito. Então, primeiro, aponta o não conhecimento, Paulo. Eu voto por conhecer. Gustavo. todos os meus distintos falam por não conhecimento, até não por esse motivo, porque realmente eu sou contra a possibilidade de se plantear também a discussão do DEC. como eu botei no outro caso aí, já me lembrando da posição majoritária da população. O que você falou, Gustavo? Você conhece? Não, com todos os protestos possíveis, eu estou me dobrando à posição majoritária da população. Eu acho que não é de colocar, mas não tem senão se você botar isolado. Acompanhar o entendimento que eu, inclusive, acabei encantando no último julgado. Então, você conheceria? Flávio. Conheço, presidente. André. Eu também acompanho a divergência, eu conheço. Cláudio. Também voto por conhecer do recurso. Mauritânia. Pelo conhecimento, presidente. Eu também acho que ele ataca o fundamento. Então, assim, a origem do da LID seria, ainda que a Dairot tenha de grande competência dela, ele vai e fala que é possível que a autoridade recorra. Então, ele está enfrentando a dessa coisa diferente do paradigma que a gente é da própria de que ele estaria desconectado da decisão do primeiro grau. Ele não atacou nenhuma coisa nem a outra. Normalmente, a gente tem tido duas situações. Uma, ele não ataca o disparo decisório ou não ataca a decisão recorrida. Um dos dois, pelo menos, ele tem que estar deduzindo de forma que ele ataque o... tem algum objeto para o LID. Então, considerando que tem a... eu vou voltar pelo conhecimento também, então, divergindo do Ricardo, nessa parte, aí nós temos que ver a questão da proposta de nulidade que o Paulo traz do acordo da DRJ. Gustavo. Na verdade, eu me oponho, presidente, como eu já disse, não é competência da DRJ. Ele pediu explicitamente na manifestação de conformidade dele o cancelamento da perda de contas. Não é competência da DRJ ou o deixo de conselho acolher pedido de cancelamento de perda de contas. Se a competência ela vem da lei e dos atos normativos da receita, eu já citei o voto meu, é explícita. Cabe a unidade de origem ao delegado da receita federal. Não cabe a DRJ ou ao conselho de conflito. Eu sou contra a declitação da unidade. Eu estou aqui pensando que como o Ricardo não se pronunciou, ele se pronunciou no sentido de não conhecer. Mas a gente, conhecendo, você tem que se pronunciar sobre essa questão também, Ricardo. a questão de que, volto a dizer, eu era de uma posição, agora, veja bem, eu entendo como a DRJ. A DRJ entendeu, entendo a atenção com a cabeça da turma no passado. e não é caso de se aceitar esse tipo de análise. Portanto, se vocês entendem que tem que conhecer, eu entendo que não tem que analisar. Acho que foi o caso, foi o que falou o Gustavo, não é isso? que a DRJ não tinha que analisar isso. Sim. Sim, sim, então, se a... Você rejeita a nulidade. DRJ. Flávio. Presidente, para mim, até, primeiro, a minha coerência e, segundo, ao que foi pedido pelo contribuinte, de fato, na manifestação, ele pede o cancelamento a perder conta. Eu não vejo como falar em nulidade da decisão da DRJ. Ela jogou em procedência um pedido dele. Mas, como há uma evolução dentro aqui do processo, em que ele é, de fato, o que ele quer mesmo é o cancelamento do débito sobre a relação de que esse débito está pago. Ele não tinha que ter confessado esse débito. Eu entendo que a gente precisa analisar. E, diante da falta de elementos para ter a certeza de que esse débito não existe, de fato, ou seja, não deveria ter sido confessado, eu já adianto que a minha proposição é fazer uma diligência para a gente confirmar se esse débito existe. Ah, mas isso aí já é o segundo... Isso aí já é uma anulidade. Andréa? Então, eu entendo que pela leitura dos autos é possível perceber que ele não está pedindo, assim, de fato, o cancelamento do perder-compra, mas que seja anulado o débito. E que caberia, que a DRZ deveria ter passado por cima desse pedido equivocado, entre aspas, e ter analisado. então, dessa forma, eu acompanho a anulidade proposta pelo Paulo. Graças. Presidente, eu também vou acompanhar a proposta de anulidade do Paulo, até porque eu entendo o seguinte, se a DRJ de fato não teria competência para apreciar o pedido dele, que é de cancelamento da perder-compra, caso ele tivesse pedido para a instância correta, que seria na própria DRF, a DRJ teria que decidir do mesmo jeito. Então, na minha opinião, eu acho que é caso de anulidade síntrica, a DRJ poderia ter apreciado o pedido dele no contexto que ele estava fazendo o pedido, que era do cancelamento do débito, e que, portanto, não teria, se ele não tem débito, não tem como se proceder à compensação. Por esse motivo, na minha opinião, é o caso de acompanhar a divergência aberta pelo Paulo. Mauritânia? Eu não consigo enxergar essa anulidade da decisão, presidente. Então, você rejeita também, né? Isso. Eu também rejeito, eu não acho que tem anulidade, não. Pode ter um entendimento que não seja mais adequado para o caso naquele momento, mas ela enfrentou devidamente as razões trazidas na manifestação e deu uma solução que não atendeu o interesse do contribuinte. Aí, ele veio agora e melhorou o discurso e está dizendo olha, eu não tenho débito. Então, é possível revisar. Então, agora aí, a questão de médio. Então, também fica rejeitada por maioria a nulidade da decisão da BRJ ressuscitada pelo conselheiro Paulo, vencidos este e André e Cláudio, né? Gustavo não acompanhou, né, Gustavo? Eu rejeitei a nulidade. Cláudio. Agora sim, e no mérito, diante do quadro fático trazido. Ricardo, tá bom, tem uma proposta de diligência para o mérito. Eu vou submeter antes da gente entrar na questão de, se for aceita de diligência, vai para a diligência, por maioria. Senão, a gente vai ter que decidir esse mérito aqui, tá? Então, agora, tem uma proposta de diligência suscitada pelo Flávio. acolhendo na ordem de pau. Bom, não temos sido acolhida a nulidade, eu acompanho essa proposta da diligência, para que seja confirmado se existe ou não esse débito. Gustavo? Não, o presidente eu dirijo dessa proposta, não tem elemento nos autos, a diligência não será para reestudir o paciente. Obrigado. Mantendo a coerência com o que eu escrevi, entendo que a DRJ está certa, aliás, era a posição, ressalvando de novo, eu mudei minha posição, seguindo a posição que eu entendi que a turma estava indo, a DRJ está certa, eu dizer que não cabe análise, então, eu acho que não tem o que fazer dirigência. eu acompanho a diligência também nesse contexto. Nelson? Bom, então, presidente, considerando que não prevaleceu a proposta da anulidade, da decisão, eu penso que é o caso de diligência como eu já tinha sustentado desde o começo. Acompanho a inteligência, presidente. Bem, eu sou, nesse caso aqui, eu não vejo a dirigência como uma consequência natural das provas dos autos também, mas acho que vou ficar vencido junto com Gustavo e Ricardo, é isso. e Flávio ganhou o processo para dirigir que ele foi o único que não perdeu em nada. Verdade. Então, no mérito, resolveu o colegiado por maioria em converter o julgamento em diligência. Eu quero apresentar a declaração de voto, tá? vencidos os conselheiros, vencidos os conselheiros, os conselheiros, ficado, o cargo designado. Designado, ó. Pessoal, alguma sugestão aqui pra dirigir? Isso é só confirmar lá o período lá e colocar o período informado em decom e pedir de acordo com as bases dos elementos dos autos ou outros que a utilização entender necessário em caso existe esse débito relativo acho que janeiro de 2004 só isso, acho que não tem muito o que inventar aqui não, né? É, acho que sim Tem alguma sugestão só pra eu anotar isso aqui senão eu fico perdido Não, né? Fiquei sozinho Só isso mesmo Obrigado, Paulo Bem, eu realmente não não tenho nada a sugerir porque eu não vejo elementos pra sua realização Se eu não não errei nada aqui acorda os membros do colegiado por maioria em conhecer o recurso voluntário vencido o conselheiro relator e ainda por maioria de votos rejeitar a nulidade da decisão da DRJ suscitada pelo conselheiro Paulo vencidos este e os conselheiros Andréa e Cleúcio e no mérito resolveu o colegiado por maioria em converter o julgamento em diligência suscitado pelo conselheiro Flávio vencido os conselheiros Gustavo, Ricardo e Tadeu designado para redir o voto vencedor do conselheiro Flávio Declaração de voto A volta da declaração de voto Presidente Presidente Flávio Flávio se você quiser eu posso ficar com esse Não pode não pode né Paulo é porque eu fui você foi vencido Numa das questões você foi vencido Tranquilo Se você precisar da ajuda eu aviso vocês Obrigado Essa questão da nulidade fica a dúvida aqui acho que aconteceu não sei quem que relatou foi Flávio Flávio ficou na dúvida se devia mencionar ou foi Gustavo Não, não você está perguntando o que? Se devia mencionar o que? Quem vai mencionar essa questão da nulidade no seu voto? Ah não se bem que acho que o Flávio você menciona a questão da nulidade que foi rejeitada Flávio Acho que não há nulidade porque vai só para confirmar Você pode até defender o seu ponto de vista que você votou por ela Não É por isso que ele está sendo designado É verdade Você é um vencedor O meu ponto é ressuscitado porque ela atacou a ADJ decidiu de acordo com o pedido do constituinte Tá E que a maioria do colegiado faz parte do voto vencedor mesmo É isso mesmo Tá Vou anotar isso aqui Bem Então concluída esse julgamento Aplica-se esse resultado ao 77 ao 71 Acho que acabamos as restituições Graças a Deus Um negócio para dar trabalho Vamos para um tema muito mais empolgante Vamos para um tema muito mais palpitante que a exclusão do símbolo Cléus Colégio Nobre de Feira de Santana Item 79 Muito bem Presidente Para registrar que é mais empolgante mesmo Esse caso aqui é um caso de exclusão do Simples Recorrente é a escola Ribeiro Oliveira e companhia limitada Esse caso aqui presidente e conselheiros é um caso complexo com muitos detalhes Eu acho que não tem outra forma a não ser ler o relatório que a gente possa ter uma boa compreensão do caso Vamos ler o relatório integralmente O presente processo tem por objeto a exclusão de contribuinte do Simples e Simples Nacional conforme os atos declaratórios de exclusão ADE nº 6 e 7 constantes das folhas tais dos autos Tais ADE foram expedidos em razão das irregularidades constatadas pela fiscalização da DRF de Feira Santana Bahia que integram a representação de folhas tais Em síntese a recorrente foi excluída do Simples e Simples Nacional em razão de a unidade de origem ter concluído que a empresa optante foi constituída por burlar as finalidades da legislação do Simples Segundo a fiscalização a recorrente tem como sócia interposta a pessoa prática vedada pelos artigos 14 e 29 da legislação de regência O presente caso apresenta um rol extenso e complexo de detalhes de fato para compreensar a adequada do contexto peço venha para expor em itens resumo do teor da representação fiscal que embasou os atos de escuta da denominação Segundo a representação a recorrente Ribeiro Oliveira e companhia utiliza o nome fantasia Colégio Nobre inclusive no site da internet inclusive no site da internet O Colégio Nobre por sua vez é o nome fantasia atribuído ao Grupo Nobre instituição criada em 1977 e que abriga as marcas Colégio Nobre Colégio Nobre Feira de Santana e FAM Faculdade Nobre de acordo com a fiscalização o nome Colégio Nobre Feira de Santana é utilizado apenas para confundir o físico pois as únicas instituições efetivamente em atividade são o Colégio Nobre e Faculdade Nobre da localização o endereço do Grupo Nobre é a Avenida Tal é importante saber que a Avenida Maria Quitéria Feira de Santana e a empresa Ribeiro ora recorrente em seus atos constitutivos estaria sediada na rua Quintino Bocaiuva também em Feira de Santana na internet a recorrente que é conhecida como Colégio Nobre indica o mesmo endereço do Grupo Nobre como sendo este o local onde a escola funciona segundo a fiscalização realmente o endereço constante de seus atos constitutivos não existe pois foram várias as notificações enviadas para esse endereço boa Quintino Bocaiuva que retornaram pelos Correios como não cumpridas informa a fiscalização que o imóvel em que funciona a recorrente foi fisicamente incorporado ao imóvel do Grupo Nobre por se tratar de áreas contíguas de modo que o Grupo Nobre Colégio Nobre e Faculdade Nobre funcionam em um único endereço qual seja Avenida Maria Quitéria sobre este ponto acrescenta a representação que em visita ao local foi explicado que o Colégio Nobre nome fantasia da recorrente funciona no mesmo local da Faculdade Nobre porém no contraturno ou seja das 7 às 12h15 com o ensino fundamental e médio e das 13h10 às 22h40 com o ensino superior conclui a fiscalização que embora formalmente as empresas possuam endereços diferentes na realidade funcionam no mesmo local mantendo endereços diversos somente para enganar o físico 3 da composição societária o Grupo Nobre possui como sócios Luciano Ribeiro Santos e Jodilton Oliveira Souza cada um com 50% das cotas sociais a recorrente foi constituída em 11 de fevereiro de 2005 tendo como sócios originais Mariana Santana de Oliveira que se retirou da sociedade em 24 de nove de 2008 Ana Moreno de Oliveira Ribeiro e os dois sócios do Grupo Nobre quais sejam Luciano Ribeiro Santos e Jodilton Oliveira Souza registre-se que Ana Moreno de Oliveira Ribeiro é filha de Luciano Ribeiro Santos e com a saída de Mariana Santana de Oliveira da sociedade Ana Moreno ficou com 92% das cotas sociais Luciano Ribeiro Santos e Jodilton ficaram cada um com 4% das cotas em razão dessa composição societária comum entre o Grupo Nobre e a Ribeiro conclui a representação que a sócia Ana Moreno de Oliveira compõe o quadro da empresa recorrente a Ribeiro como interposta pessoa isso porque detendo 92% das cotas sociais da recorrente permite com que os sócios do Grupo Nobre possam ser sócios da Ribeiro dentro do percentual de 10% permitido pela legislação do Simples e aí eu cito a legislação no entanto segue a representação os verdadeiros no entanto segue a representação os verdadeiros sócios da Ribeiro são Luciano Ribeiro Santos e Jodilton Oliveira Souza até porque Ana Morena de Oliveira sócia majoritária é filha de Luciano Ribeiro Santos da gerência das entidades desde 2 do 1 de 2008 a gerência do Grupo Nobre é exercida por Jodilton Oliveira Souza a empresa recorrente é gerenciada por todos os sócios que aliás são os mesmos do Grupo Nobre com exceção de Ana Morena de Oliveira Ribeiro que é sócia somente da recorrente de acordo com a representação Jodilton Oliveira Souza aparece no site do Grupo Nobre como diretor do Conselho Superior e do presidente os sócios da recorrente Ana Morena de Oliveira e Luciano Ribeiro Santos não figuram na internet como responsáveis pela gestão acadêmica das atividades embora tenha iniciado em 1977 com atividades de ensino de primeiro e segundo grau o Grupo Nobre desde 2004 foi autorizado a prestar serviço de ensino superior a recorrente por sua vez desde 21 de 2009 passou a exercer também a atividade de ensino médio de acordo com a representação fiscal do exame da contabilidade da recorrente não se verificou a esperada evolução da receita de prestação de serviços e de despesas trabalhistas com a agregação do ensino médio aos seus serviços estranhamente a relação receita despesa diminuiu folhas taxas conclusão da representação diante desses achados conclui a representação seguinte aqui eu descrevo presidente praticamente um resumo do que consta desses itens e que foi o embasamento para a exclusão da empresa do regime do Simps eu acho que vale a pena só esse item aqui do meio que diz assim por fim fica demonstrado que a Ribeiro funciona sob a gestão operacional do Grupo Nobre como se a Ribeiro o Grupo Nobre fosse a proprietária a formalização desta característica incluindo o Grupo Nobre como sócia da Ribeiro frustraria o objetivo principal que era reduzir as contribuições previdenciais do Grupo Nobre visto o impedimento previsto no inciso 10 do artigo 9 da lei tal que é a legislação do Simps e que veda a opção pelo Simps e Simps Nacional as empresas de cujo capital participe como sócio ou outra pessoa jurídica restando ao Grupo Nobre administrar a Ribeiro constituída por interposto das pessoas prática também vedada pelo inciso 4 do artigo 14 e artigo 29 da lei complementar 123 sendo esta última também hipótese de exclusão do Simps Simps Nacional as empresas assumiram o risco de aproveitarem-se o quanto puderam da situação encobrindo-se com simulações utilização de denominações semelhantes porém diferentes endereços formalmente diferentes utilização das atividades permitidas para enquadramento do Simps e Simps Nacional pela Ribeiro conforme a evolução da legislação enquadramento dos sócios do Grupo Nobre na Ribeiro respeitando os limites impostos pela legislação do Simps e Simps Nacional tudo isso sob o grupo sob o comando do Grupo Nobre que através dos seus próprios diretores dirigiam também a Ribeiro então com base nisso acabou sendo a empresa excluída do Simps então volto eu agora para o relatório para o relatório mas nesses fundamentos foram expedidos os ADS número 6 e 7 constantes de folhas tais a recorrente apresentou manifestação de inconformidade de folhas tais que foi rejeitada no mérito pela DRJ o órgão julgador de primeira instância entendeu ter havido abuso de direito e desvio das finalidades legais com a opção da empresa recorrente ao regime simplificado isso porque os achados da fiscalização teriam demonstrado que a recorrente pertence de fato ao mesmo grupo empresarial de ensino conhecido como Grupo Nobre assim a insurgente teria sido constituída para reduzir o recorrento de tributos de outra empresa qual seja o Grupo Nobre proprietário das marcas Colégio Nobre e FAM Faculdade Nobre inconformada a contribuinte interpõe o recurso voluntário de folhas sustentando em síntese o seguinte item A o recurso administrativo possui efeito suspensivo nos termos do artigo 33 decreto 7235 e artigo 151-3 do CTM a suspensão da exigibilidade dos termos do artigo 151-3 do CTM afeta a emissão de certidões e o cumprimento de obrigações acessórias podendo a recorrente obter portanto certidão positiva com efeito de negativo a exclusão do simples nacional não pode retroagir a época da opção ao regime sob pena de violar a regra constitucional da irredoatividade Constituição Federal artigo 153-A na hipótese de prevalecer a exclusão esta deverá retroceder a data da notificação da exclusão e não ao mês subsequente a opção adusa ainda que a fazenda concorreu ao estado de coisas em questão na medida em que a empresa vinha recolhendo os tributos sobre o regime do simples desde 2005 e só foi excluída em 2011 violação artigo 106 inciso 2 do CTM pois a retroatividade dos efeitos da exclusão a partir do ato seria benigna ao contribuinte do que a retroação a data da opção ao regime simplificado inexistência de simulação no uso do mesmo imóvel pela recorrente e outra empresa com os mesmos sócios não ocorrência de simulação na relação societária inocorrência de simulação de direção acadêmica de ambas as escolas do grupo inaplicabilidade da prática de interposição de pessoa para viabilizar a opção pelo simples inexistência de abuso de direito como apontado pela DRJ as folhas tais é juntada a cópia de sentença em mandato de segurança que assegura a recorrente o direito de obtenção o direito a obtenção de certidão positiva com efeito de negativa até o julgamento deste processo administrativo o processo foi distribuído para a minha relatoria e este é o relatório presidente adiante adiante alguém tem algum questionamento antes ou vamos no voto deu para entender o embrólio de fato que é isso aqui tudo bem sim então tá é bom é a admissibilidade do recurso o recurso é tempestivo eu fiz o exame aqui do batimento das datas está dentro do prazo sobre a regularidade da representação processual cabem as seguintes observações desde a manifestação de inconformidade a recorrente vinha sendo representada pela advogada Juliana de Albuquerque Sobral conforme se observa da procuração e cópia da OAB juntadas às folhas cais o recurso voluntário é assinado em 29 de 4 de 2013 pela mesma causídica folhas tais sem o instrumento de mandato e cópias da OAB no entanto as folhas tais consta subestabelecimento otorgado por aquela advogada a outros patronos da banca Santana e Sobral advogados associados assim é de se presumir que até o subestabelecimento assinado em 14 de 3 de 2017 a subscritora do recurso voluntário era a advogada que representava a recorrente neste processo administrativo entendo que a ausência de procuração junto ao recurso voluntário é mera irregularidade formal incapaz de impedir o exercício da ampla defesa pela recorrente especialmente em atenção ao princípio do formalismo moderado que orienta o processo administrativo assim o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade razão pela qual deve ser conhecido eu não entendi eu não entendi direito o voluntário está sem procuração voluntário está sem procuração da da advogada só que ela subestabeleceu para uma banca posteriormente que assumiu a causa aí consta mas peraí desculpa quem assinou impugnação e tinha procuração da advogada constituída e depois ela assinou o recurso voluntário assinou voluntário sem procuração não, mas não precisa a representação já está na impugnação lá na frente é porque teve uma processão de advogados mais à frente a questão é saber se em algum momento dos autos está comprovado que ela tinha mandato da empresa a manifestação de inconformidade ela está devidamente representada a empresa por essa advogada e o recurso voluntário ela que assina ela que assina mas sem procuração e sem juntada de OAB o entendimento meu ela não precisa juntar de novo uma procuração a representação dela foi feita lá atrás e aí aqui no recurso voluntário se ela permanecer como advogada e depois se estabeleceu outra coisa mas na época do recurso voluntário ela já tinha impugnação então logo pra frente presidente eu também estou de acordo Flávio com o entendimento eu só quis registrar porque de fato não tem procuração no voluntário só está assinado pela advogada pois não presidente é só o Gustavo que tinha pedido a palavra mas não sei se quer é mas na grande maioria das vezes Cleus ninguém junta no recurso voluntário nova procuração quando não muda o advogado permanece a primeira procuração a não ser que haja um vencimento da procuração prazo mas fora isso é difícil juntar de novo a procuração mas eu até estraguei porque os processos que eu peguei todos tem a procuração no voluntário então foi uma coincidência na impugnação na manifestação de inconformidade e no voluntário de novo procuração eu também acho que não é necessário mas enfim eu só fiz o registro pra não passar despercebido pode prosseguir presidente pode não tem questão nem não ser resolvido pode seguir bom é do efeito suspensivo do recurso voluntário a recorrente alega que em interposição do recurso voluntário a obrigação tributária é suspensa conforme a combinação dos artigos 33 decreto 72.3 simples e 151.3 de CTN a questão não enseja altas indagações e decorre de expressa previsão legal de modo que não é lícito a administração tributária exigir a contribuinte excluída do simples as obrigações tributárias do regime comum enquanto não decidir definitivamente as reclamações administrativas movidas pelo interessado que incluem os recursos administrativos isso não exclui obviamente o direito de a fazenda pública a constituir eventual crédito tributário decorrente da exclusão nesse sentido é o teor da súmula CARF 77 que eu reproduzo aqui assim se por um lado enquanto perturar a controvérsia administrativa sobre a exclusão do simples o físico não pode exigir do contribuinte o cumprimento de obrigação tributária do regime comum por outro lado não está impedido de constituir o crédito tributário que entender cabível só não poderá exigir concluído o processo administrativo em desfavor do contribuinte o crédito retornará a marcha procedimental da exigibilidade e tem dois da alegação de irretroatividade do ato de exclusão dos síntomas sustenta recorrente que os ADE combinados batidos não podem impedir a obtenção de certidão positiva com efeito negativo pois o artigo 151 3 do CTN ao prever que as reclamações administrativas suspendem a exigibilidade do crédito tributário permite concluir que a empresa está regular perante a fazenda pública razão pela qual a certidão deve ser expedida nos termos do artigo 206 do CTN o ponto também não demanda debate pois conforme os dispositivos legais invocados para recorrente de fato a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de reclamações administrativas permite a expedição do CTN é importante esclarecer no entanto que a CTN em questão se refere ao cumprimento de obrigação tributária principal as obrigações acessórias não são alcançadas pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário se estas não forem o objeto da reclamação administrativa nesse sentido estabelece o artigo 151 parágrafo único do CTN que eu reproduzo aqui o processo em questão trata de exclusão simples assim as obrigações acessórias relativas a este regime especial permanecem sendo exigidas do contribuinte aliás sobre o ponto a recorrente fez juntar sentença judicial assegurando-lhe tal direito não demandando saber se a decisão permanece em vigor até a presente data pois o direito a CPEN decorre de expressa previsão legal ainda sobre o ponto da irretroatividade a recorrente sustenta que não poderão os efeitos da exclusão operarem de forma retroativa isto é caso se mantenha a validade dos ADE os tributos do regime comum deverão ser exigidos com efeitos ex-num ou seja a partir da data em que o ato de exclusão se tornar definitivo os ADE nº 6 e 7 foram expedidos em 16 de 3 de 2011 tendo a recorrente tomada ciência em 23 de 5 de 2011 de acordo com a lei 9317 lei complementar 123 a exclusão do simples pelo motivo em questão qual seja a constituição de empresa por interposta pessoa opera efeitos retroativos de acordo com as seguintes regras e aqui eu reproduzo as regras que dão conta dessa hipótese e volto aqui ao texto de acordo com os ADE a exclusão do simples e simples nacional retroagiu a data de 11 de 2005 data de constituição da empresa recorrida não há o que se refutar sobre o ponto em questão a lei é clara e estabelece regra que embora contraria os interesses da recorrente não pode ser relevada pela administração nesta instância administrativa também não se pode acolher o argumento da recorrente de que a norma em questão afronta o princípio da irretroatividade da lei tributária isso porque o CARF não é autorizado a exercer controle de constitucionalidade da lei nos termos da súmula número 2 de efeito vinculante para este colegiado e aqui eu reproduzo as súmulas 2 com base nestes argumentos afasto as alegações de não aplicabilidade de efeitos retroativos aos atos de escudo e tem 2.3 das alegações de efeitos dos atos administrativos normativos alega recorrente que os ADE teriam violado a norma do artigo 103 do CTN que prevê o seguinte é que eu reproduzo o artigo 103 que trata da vigência de atos complementares para recorrente os ADE são atos normativos complementares na acepção do artigo 100 do CTN que por sua vez prescreve a que reproduz o artigo 100 e volto ao texto realmente tais atos podem se revestir de natureza de ato complementar ocorre conforme prevê o caput do artigo 103 do CTN invocado pela recorrente somente entram em vigor após 30 dias de sua publicação os atos complementares se a lei não dispuser de outra forma no caso da exclusão simples de acordo com o que foi demonstrado na sessão anterior a lei dispõe de forma diferente atribuindo efeitos retroativos ao ato normativo como se não bastasse este argumento que por si só afasta a tese da recorrente acrescente-se que a hipótese do artigo 103 do CTN não se encaixa exatamente no caso dos atos isso porque os efeitos retroativos do ato de exclusão derivam de expressa previsão legal de modo que o ato da administração pública serve tão somente para atribuir efeitos concretos à lei e não para alterar o seu conteúdo normativo item 2.4 das demais alegações de mérito a recorrente rebate cada um dos elementos de fato que ensejaram a expedição dos ADE em que pese o esforço da recorrente não há como acolher seus argumentos ficou demonstrado por meio de documentação idônea quais sejam os contratos sociais de folhas e as consultas aos sites da instituição que o grupo nobre exerce inegável influência sobre a recorrente isso fica evidente na medida em que a gerência societária e gestão acadêmica do grupo nobre e da recorrente é exercida pela mesma pessoa qual seja Jodil Oliveira Souza fato este não refutado pela contribuinte a fiscalização constatou também que tanto a recorrente quanto o grupo nobre funciona no mesmo endereço avenida Maria Quiteli feira de santana a recorrente se defende alegando que desde sua instituição sua sede seria na rua Quintino Bocaiuva também em feira de santana por razões de ordem técnica não foi possível viabilizar a entrada principal do colégio nobre continua ainda a empresa se defendendo nome fantasia da recorrente neste último endereço no entanto não há nenhuma prova nos autos de que seria esse de qual seria esse impedimento esse impedimento técnico para o funcionamento do prédio da rua Quintino Bocaiuva o fato é que a fiscalização constatou que ambas as empresas atuam no mesmo endereço em prédios contíguos esse fato aliás é confirmado pela recorrente quando afirma as folhas 588 que diante das dificuldades encontradas pelos Correios para realizar entregas no endereço da rua Quintino Bocaiuva passou a utilizar o endereço do grupo 9 ora não é crível que essa parceria entre as empresas pudesse ocorrer sem afinidades que extrapolassem os interesses meramente comerciais contribui para o estado de coisas que levou a conclusão de interposição de pessoa para simular a instituição de empresa autônoma a alegação da recorrente de que está situada em imóvel alugado de propriedade do grupo 9 no entanto o contrato de locação de folhas não prevê valor de aluguel pelo contrário conforme a remita recorrente às folhas tais houve um erro o que é chamado de locação em verdade seria um modato e aqui eu reproduzo a cláusula do contrato que diz em atenção ao contrato de locação apresentado em cumprimento ao termo de indignação fiscal empréstimo a título gratuito por prazo determinado de coisa não fungível se não vejamos o bojo desse contrato isso aqui na verdade é a reprodução do argumento de defesa da empresa e prossegue para justificar sua tese invocando cláusula contratual em que o locador abre mão dos alugueles ao descer ao locatário ficará isento do pagamento de aluguel que seria de 400 reais mensais durante a vigência deste instrumento em razão em razão em razão dessa natureza gratuita não há registros contáveis de pagamento de aluguel pela coce do imóvel igualmente não é crível esse tipo de relação contratual entre empresas autônomas a existência do citado contrato leva a crer que a relação entre o grupo nobre e a recorrente é de dependência entre uma empresa e outra os contratos sociais de folhas comprovam que Luciano Ribeiro Santos e Jodilton Oliveira Souza são sócios do grupo nobre e da recorrente Ana Morena de Oliveira é filha de Luciano Ribeiro e detém 92% das cotas sociais da recorrente e o restante é dividido em proporções iguais entre os dois outros sócios o parentesco entre Ana Morena e Luciana é confirmado as folhas 590 e 91 do recurso voluntário aliás sobre este aspecto a recorrente afirma não haver impedimento legal entre pai e filhos serem sócios em sociedade comercial realmente não há invícito quando parentes resolvem se reunir para empreender o problema detectado pela fiscalização é outro observa-se que Luciano Ribeiro Santos e Jodilton Oliveira Souza são sócios do grupo nobre e da recorrente no grupo nobre cada um possui 50% das cotas conforme consolidação de contrato social vigente na época da constituição da empresa recorrente na recorrente participam com apenas 4% das cotas sendo que a filha de Luciano se tornou sócia majoritária com 92% das cotas esse fato somado a todo o contexto demonstra que a sócia Ana Morena de Oliveira Ribeiro figura no contrato social da recorrente como sócia majoritária para permitir com que os demais sócios os demais sócios inclusive um inclusive seu pai possam participar de tal sociedade com a detenção de cotas sociais dentro do limite legal do simples além disso as provas trazidas pela unidade de origem corroboradas pela decisão da DRJ demonstram que a gerência da empresa Ribeiro hora recorrida é exercida de fato pelo sócio Jodilton Oliveira Souza que também é sócio do Grupo Nobre com 50% das cotas sociais saliente-se que Ana Morena sócia da recorrente com 92% das cotas é filha do outro sócio do Grupo Nobre Luciano Ribeiro Santos que possui a outra metade das cotas do Grupo Nobre a relação de parentesco entre os sócios das duas empresas somado ao fato de que a gerência acadêmica tanto do Grupo Nobre quanto da recorrente é exercida por Jodilton Oliveira Souza é indício suficiente para demonstrar que a gerência de fato da recorrente é exercida por Jodilton e não por Ana Morena esta por sua vez figura no contrato social como sócia majoritária apenas para simular a suposta autonomia entre as empresas esse tipo de estratégia tem sido rebatida por este conselho como se verifica do precedente abaixo e aqui eu reproduzo um precedente do CAF que vai exatamente nessa linha no mais de todos os indícios de que a recorrente tem como sócia interposta pessoa os mais conclusivos são os achados de sua contabilidade no período de 2005 a 2009 conforme demonstrado pela fiscalização o percentual médio de despesa administrativa em relação a receita bruta é de 23% enquanto na recorrente essa média é de 0,6% esse dado indica que apesar de a recorrente ter aumentado seu número de estudantes na medida em que a partir de 2009 agregou o ensino médio suas despesas administrativas em relação a receita bruta demonstram um percentual irrisório relacionando-se esse dado contábil com o fato de a recorrente ocupar gratuitamente o imóvel do grupo nobre fica evidente que este paga a maior proporção das despesas administrativas da recorrente restando uma mínima parte 0,6% da receita bruta para transparecer a suposta autonomia que a recorrente alega possuir ademais a juntada de comprovantes de recorrente dentro de contribuição sindical de FGTS cocas de restrições de contrato de trabalho e folhas de salários não servem para comprovar a inexistência da prática de interposição de pessoas para a constituição de empresa dos simples isso porque as evidências desse fato não residem nas despesas realizadas com empregados os fatos que conduzem a prática vedada são os seguintes no presente caso composição societária comum entre a recorrente e o grupo nobre a distribuição das cotas sociais em que 92% pertencem à filha de um dos sócios do grupo nobre e este possui somente 4% o compartilhamento do espaço físico entre as empresas a incorporação do imóvel em que deveria funcionar a recorrente pelo grupo nobre a suspeitável relação de comodato imobiliário entre as empresas o baixo percentual médio de despesas administrativas da recorrente em relação à receita bruta quando contraposto com as despesas de mesma natureza do grupo nobre e aí eu coloco aqui os percentuais nenhum desses fatos foi negado pela recorrente e em certa medida foram até confessados quando argumenta que todos esses fatos tratam na verdade abre aspas palavras da recorrente de uma desorganização operacional da sociedade o contexto probatório indica que realmente houve a prática de intercosta pessoa para a constituição de empresa optante do simples o que é vedado pelos artigos tais por tais razões devem ser mantidos os ADR número 6 e número 7 com efeitos retroativos a 11 do 2 de 2005 com estes fundamentos conheço do recurso máximo médico voto por negar provimento ao recurso voluntário esse é o voto presidente o relator entendeu que está comprovada a interposição de pessoas e está negando provimento ao recurso para a exclusão do simples da pessoa jurídica algum questionamento esse é pro relator ou podemos ir ao voto Paulo eu acompanho o voto do relator só por preciosismo eu vou acompanhar pelas conclusões só em relação a duas questões a primeira é aquela questão da procuração que quando ele fala da questão da presunção de que se houve o subestabelecimento haveria a presunção de que ela estava representando eu não concordo com isso na verdade eu acato eu acho que há legitimidade porque existia aquela procuração que foi juntada lá com a manifestação de inconformidade que não tinha prazo então com base nessa procuração daí ela continuava sendo a representante e a outra questão é que em relação aos atos declaratórios executivos eu entendo que eles não são atos normativos na forma do artigo 100 do CTN tá e então só por conta desses dois pontos aí eu vou acompanhar o relator pelas conclusões eu até entendo Paulinho mas o Cléus faz essa ressalva no final daquele capítulo ele fala olha mas além disso esse ato não é dotado de uma normatividade ele fala isso explicitamente cara acho que ele quis só rebater o Cléus para falar mais forma eu acho que ele só quis remater a aplicação aqui ó eu acho eu entendo o que o Paulo fala eu entendo o que o Gustavo também diz no começo eu chego a considerar que de fato o ADL se encaixa no conceito genérico de ato complementado que tá no artigo 100 embora entenda que neste caso ele não tem essa função porque o ato de exclusão decorre da lei portanto a administração simplesmente executou mas eu discordo dessa primeira tese eu acho que o ADE nunca é um ato complementar ele não é um ato normativo quando é ato normativo é o ADN é ato declaratório normativo é porque o ADN na verdade ele é um ato administrativo declaratório nada mais o ADN declara uma situação ele é um declara uma situação ele é ato administrativo ele não é um ato normativo ele não é dotado de normatividade mas aí eu tinha pensado isso mas quando ele fez a ressalva no final serve somente para atribuir efeitos concretos à lei eu acho que deixa claro a natureza do ato assim eu vou acompanhar o relato do presidente acompanha o presidente o presidente seu som deu uma sumida aí mas está dando para o ditado bem baixo mas eu primeiro parabenizo pelo voto muito bem analisado muito bem redigido e eu acompanho na integralidade parabéns obrigado eu acompanho o relato do presidente Paulo eu acompanho parabéns pela forma muito bem cadeada da análise são fatos bastante numerosos pelo que ele relata e ele conseguiu de uma maneira concisa reunir e analisar parabéns pelo voto e eu também entendo como o Paulo e o Gustavo no sentido que o ato declaratório não se enquadraria nesse conceito da normativa mas para mim eu acho que é dentro de uma construção da tese eu não acho que ela é fundamento da sua decisão propriamente o seu fundamento é de que ele estava cumprindo o estipulado na lei então é um ato decorrente da lei mas assim doutrinariamente também concordo que não é um ato declaratório então já a procuração eu até sugeriria que é até desnecessária aquela menção que você faz ali no início pode manter mas não por necessidade também acompanha então por unanimidade de voto o lejado nega provimento ao recurso votando pelas conclusões conselheiros Paulo e Mauritânia podemos fazer um intervalo de vida a gente fazer um intervalo 15 minutos então são 15 e 53 15 minutos presidente 15 minutos um intervalo maior para as pessoas de casperas uma água levou meu bolinho ok fazer a merenda fazer a merenda então suspender aí a gravação Paulo o apoio também peço